um react sem expressões muito bom no dia de hoje e aí eu queria perguntar o que que você acha eles te fizeram o convite para o palco do rock in rio seria o seu primeiro show como assim para tocar é sério não é zoeira entendeu tu vai tocar no rock in rio dia das minas dia 11 de setembro eu preciso processar isso aí não é nossa a noite eu vou entender o que tá acontecendo eu tô só em choque quando estourar um champanhe desde quando você sabia desde antes de manhã e fez não me contou porque eu sabia que ia estragar a surpresa dois dois deixa eu ver deixa eu ver você mamãe parabéns